Você acha que vai dar certo? Claro que vai, amiga. Enganar homem é a coisa mais fácil do mundo. Tu acha, mulher? Sabe quais as duas formas de fazer um homem não prestar atenção em nada que você tá falando? Quais? Quando ele tá vendo o jogo e quando você tá de calcinha. Chegou, faz tudo, minha gente. Olha aqui, ó. Essa aqui faz tudo de verdade, de compor. Gente, esse menino chegou de férias toda empuriquitada, foi? Ô, irmãzinha, que Severina, rapaz. Essa aqui é a irmã de Severina. Ela veio cobrir as férias de Severina, entendeu? Meirinha, é um prazer quase hemorrágico conhecer a senhora, dona Cisinha. Que engraçado. Vocês são muito parecidas, gente. Olha aí. Aqui em casa, todo mundo é diferente na família. Todo mundo tem a focinha diferente. Mas, Meirinha, seus pais arrasaram, viu, minha filha? Assim, lá em casa, a mãe era muito feia, sabe? E o pai também, feia demais. Mas, graças a Deus, nós puxamos ao vizinho. Ai, minha cabeça tá me matando. Que dor de cabeça. Não falem comigo, não. Minha enxaqueca está me matando. A noite foi péssima. Não dormi direito. Sou com o bicho a noite toda, gente. E qual que é o problema, seu Marabé? De sonhar com o bicho. Eu mesmo sou um direto com o cachorro. Pô, devia fazer uma fezinha no jogo do bicho, viu? É mesmo, é? Eu sonhei com o jegue me pegando. O que que eu jogo? O toba. Jogue o toba. Se o jegue pegou você, esse aí não vale mais falar. Ponte engraçadinho. Para. O que é ela? Ah, meu amor. Ela é a irmã da Severina. Ela tá tirando as férias dela, entendeu? A irmã? Neirinha, prazeita, Lapa de Coru, viu? Parece a artista de novela. Muito obrigado. Ô, Marabé, ela aí, cunhadinho, ela é adivinhadora de sonhos, viu? O meu sonho quer dizer o que, então, por favor? Sonhar com o jegue significa que alguém pode estar empurrando alguma coisa nas suas costas. Traz de você, entendeu? Cuidado com traição. Traição. Que bichinha faladeira, rapaz. Já chegou falando. Como é que pode... Que 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 que... Doutor Maraberto. É, a gente queria saber se o senhor vai ajudar na festinha surpresa de Cleisson. Sim. Festa surpresa. Sim. E é preciso fazer o quê? Então, né, a açãozinha vai sair com aramel, né, que é pra gente fazer o assustado, pra ele não desconfiar, né? Pera um pouquinho. A açãozinha vai sair com aramel pra festa acontecer? Não tô entendendo. Menos gente, né, doutor? Enquanto menos gente, menos ele vai desconfiar, né? Só uma questão de lógica, né? É aí que eu acho que o senhor deve ficar, ó, espeste. Também acho. Não estou gostando nada disso, não. Eu vou procurar uma pílula pra mim e depois a gente conversa, viu, Conceição? Ai, 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 ai. Riga, pelo amor de Deus. Não tá aqui. Ainda bem que ele já foi. Eu não aguentava mais ter que fingir pra ele. Eu acho que ele já notou. Mas aqui que ele saiba de verdade já vai ser tarde, meu amor, morte na certa. Então bora, bora simbora. Vem, 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 põe. Meu Deus. É o que, porra? O que é isso que tá acontecendo, hein? Clecinho, tu tava ali de cobaia, Clecinho. O que é que tu tava ali de cobaia entrocado? O que é que tá me escondendo? O que é que tá acontecendo? Não, ninguém tá te escondendo nada não, Clecinho. Tá tudo sob controle, meu irmãozinho. Relaxe. Você acha que eu sou coisa de dificuldade? Eu não ia dizer pra você, negão. Eu só sou irmãs. Nós somos irmãs. Irmãs é pra ajudar outros irmãs. Minha querida, Merinha, Deus conselha ele, desenrole com ele. Aquilo que nós combinemos, hein? Vá, conversa com ele aí. Aquilo que? Com ela, amigo. O que é aquilo? O que é aquilo? Oxe, menino, não fico pensando nessas coisas, não. Como é que eu não vou pensar, cara? Tu não sabe que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou, cara. Foi, foi. Foi. Tu não lembra que hoje de manhã me deu uma dor aqui? O médico olhou pra minha cara. Olhou pra mim e disse, vai pra sua casa. Acho. Eu conheço isso aí, cara. Isso é coisa de inferno castral. Inferno castral, não. Isso é o purgatório, minha filha. Sabe por quê? Porque estão me escondendo em alguma coisa. Eu tô sentindo. É muito triste mesmo. Todo mundo saber e não falar nada, né? Especialmente essas notícias assim de morte. Tu um cabra tão novo. Eu sabia que era isso, cara. Eu tô morrendo pra casa. Eu não sei se eu vou conseguir viver sem mim, velho. Olha, imagine a sua mulher. Sua mulher vai sofrer muito mais toda hora pensando que você pode se despombalizar. Ela consegue viver sem mim. Eu é que não consigo viver sem mim mesmo. Ela já tem que ir se organizando. Eu vou me organizar também. Se ela se organiza pra minha morte, eu também me organizarei. Eu vou morrer no Nordeste, do lado da minha avó. Bom, pelo menos ele pensou em outra coisa, né? Pra mim, serviço tem que ser bem feito. Falou pra mim, tá dizido. Ora, ora. Posso saber onde você vai ser tão elegante? Pode sim, esposo. Ah, conheço, esposo. Feliz pra mim chamar assim. Eu não gosto. Ah, trisal, né? Nós três é um casal, né, mano? Não vai me falar? Onde vai, não? Ó, tá bom. Eu vou te falar, tá? Mas, ó, não é traição, não, tá? Eu vou sair com a açãozinha hoje. Eu sei. Aniversário, né? É pro aniversário, sim. O aniversário de um ano do nosso primeiro encontro. É o quê? Gente, olha aqui. Que coisa maravilha. Gente, eu mesmo tô incrível. Como é que eu fiz um bolo desse? Olha aí, Corlinda. Tem até bolo. E vocês me enrolando com outro aniversário, ia me deixar aqui sozinho? É, peraí, 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 peraí. Corlinda, que eu estou aqui pra lhe dar todo o suposto que o senhor precisar nas suas necessidades. Minha senhora, a minha esposa, a Sãozinha, vai sair com um dos dois maridos e me escondeu este fato. Olha, mas dona Sãozinha, pode ficar tranquila e calma que eu dou conta do doutor Hollywood. A minha enxaqueca voltou. Meu Deus do céu, que dor horrível. Calma, esposo, calma, esposo. Eu vou lá buscar seu remedinho. Calma aí, calma aí. E aí, velha? Cadê o bolo? Olha aqui, que coisa barlinda. Isso é diminuí, não diminuí, diminuí, sim, velho. Que bolo é isso aí, velho? Eu pedi pra você fazer o bolo da imagem do pendrive. Ô, gente, isso aqui é o quê? Não é um pendrive, não? Eu estou falando da imagem que estava dentro do pendrive, Merinha. Ô, gente, dentro? Sim. Ah, bom, e como é que abre? Sem uma ferramenta nem nada? Você sabe que quando a gente chega na casa dos outros, ninguém encontra as coisas, ninguém sabe onde é que está. Bora, 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 que está quase na hora. Cadê Clayson? Oxe, uma hora dessa já deve estar na rodoviária. Rodoviária? Fazendo o quê? O que foi que tu disse pra ele? Oxe, tu não me pediu pra que eu dissesse pra ele tudo menos alegria e festa? Sim, pai, ele não perceber, né? Pois é, aí eu disse que vocês não estavam nem aí pra ele, estavam ligando pra ele, que ele já estava moribundo, quase na terra dos pés juntos. Como é que você faz uma coisa dessa, rapaz? Bora, vadinho, atrás de Clayson. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Cleizinho foi vim embora. Eu sei, meu Cleizinho, não sou nada. Eu, hein? O pessoal pede pra fazer as coisas, depois fica endoidando, né? Aramel, Aramel, vamos, Aramel, antes que o mar... Antes que o mar o quê? Que o mar encha e a gente não possa passar. Muito bonito. Muito bonito, dona Conceição. Ah, obrigado, né, esposo? Mas é bonito, né, mano? Aqui, ó, trouxe o seu remedinho de dor de cabeça, aí, relaxa agora. Obrigado. Não é com você, hein, Conceição? É com esta vil e sem pudor da nossa esposa. Mas, Mário Alberto, eu vou lhe explicar, eu... Mais de uma palavra. A Mairinha falou que ia ser apunhalado pelas costas. O meu sonho me avisou. Seus traíras! Mário Alberto, calma. É só uma pizza com aramel. Eu acho que eu como mais de uma, hein, mano? Me faz esse papel, Aramel.